E aí Clãs, Chaldão aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Dark Souls Remastered Vocês podem ver, a gente voltou pra Firelink Shrine Através do teleporte que a gente usou em Arbondo E hoje, a gente vai fazer uma área chamada Dukes Archives Pra chegar lá, a gente precisou vir pra cá E a gente vai falar com um bicho aqui novo que apareceu Numa área que tinha uma aguinha Mas tem esse bicho aí, tá dormindo É tipo um monstro que te engole e leva pra outra área Deixa ele dormindo Bom, quando ele tá dormindo, ele vai cair aqui Caiu nesse Firelink Altar Pagunha sinistrão Nós temos que vir aqui E acionar esse Esse bagulho aí, colocar esse Chawang aí Agora, e agora? Hã? Não tinha pensado nisso, né? Ah, é, age igual um bonfire Vamos então Para Norlondo Os lugares que estavam fechados agora estão abertos A gente vai lá na extremidade esquerda Agora, esse caminho Tinha uma névoa Agora não tem E a gente pode acessar Tem um porquinho ali Lembra desse porquinho? A gente inventou logo no começo Esse porco deu muito mais trabalho Que o anterior Primeiro que a gente encontrou Porque a blindagem dele Era muito maior Inclusive a bundinha dele Tava blindada Não consegui dar backstab Talvez a gente não soube dar Morra! Mortos! Agora já tem um bonfire ali Que a gente vai usar Para garantir, né? Para garantir Os porcos não voltam Essa área não é muito complicada Assim, tem muitos inimigos Muitos, muitos, muitos Talvez isso que complique um pouco nela O volume de adversários Vamos lá Não tem chefe essa área A gente tem um encontro Com o mestre É disso aí que se trata Os bichos são pesados Retiro tudo que eu disse Os bichos são muito pesados Tem que avançando aos pouquinhos, né? O caixão Beleza Tem esse cara aí, mas Vamos fazer o seguinte Tá aí o menininho? Caixão Não custa nada A gente tomar um suquinho Se preparar para o que vem Feito Vamos dar uma explorada Por aqui Ali tem Outros bichinhos Legal Um monte de bicho morto Um baú Não sei se é Mímico Então Ou E é Nossa senhora Corre, corre, corre Vamos esconder A respirada Sacou o escudo De cara Deu tudo certo Aqui ele dropa Legal Bastante coisa boa Até agora É de se esperar Vamos subir Vocês podem ver É uma galeria Toda assim, né? Do jeito que a gente está vendo Desse lado O outro também é igual O que é que tem aqui? Não tem nada Já estamos indo para o nosso encontro com a morte O que é isso, cara? Toma 3 mil almas Até que tá bom Até que tá bom Vamos andar com o escudo à frente Porque a gente não sabe o que tem por aí Quer dizer A gente sabe o que vai acontecer Mas não sabe Olha quanta coisa boa A gente tá chegando Tava chegando Se você gastar O estus não tem problema A gente entra nessa área Com esse chefe A gente vai enfrentar ele Em um outro momento Um dragão bonito, né? Parece uma fada Se você quiser viver pra sempre É só ficar num cantinho Não é a intenção Perfeito A gente acorda preso Já do lado de um bonfire Só alegria Matamos o guarda Opa Certo Bincadeira Onde você vai, cara? Fugiu? Esses foram embora Ah, já vi por que eles foram embora Isso aí deve matar é tudo Menos complicado do que eu imaginei Elas tem uma argumentação meio esquisita, né? Parece que elas não se importam muito com a gente Não enxergando nada Ui, ah, uma outra chave Ok Vamos subir Pegar as almas E vamos com cautela A gente sabe que eles sobem dessa escada Então vamos esperar Não tem esse baú aqui Ó Pegamos uma chave Gigante Voltando pra aquela sala arredondada A gente tem muito que explorar Pra abrir caminho aí pra Pra área seguinte Realmente as cobras que estavam aqui em cima Eram as lá de baixo Vamos abrir essa portona E a gente entrou aí De volta Ó que beleza Tinha que ter um arqueiro, né? Tem que ter um arqueiro Sempre Em algum lugar por aqui Tem um outro bonfire Essas escadas aqui são igual do Harry Potter Tem uma alavanca E aí você consegue Nossa, quanta espada é essa? Você consegue Ir de um lado pro outro com ela Nossa, nossa, nossa Corre, corre, corre Falta até um pouco Eu vou tentar Ruxar essa área Ruxar Deixa os bichos falando Sozinho Isso daí caramba Você tá me atrapalhando Rapaz Assim a gente corta um pouco Onde tá vindo todo o ataque Vamos inverter Quase que a gente foi Essa área a gente ainda não explorou Tem um maldito ali Vem cara, tá bom? Com sorte ele não desce aqui Vem atirando a gente Vem sinistrão, hein? Mas o mais importante é isso aqui, ó Bomfire já está ali Qualquer coisa Eu só vim aqui Recuperar É de verdade Olha Parece muito O set daquele bicho lá Que fica atacando a gente Sem parar Outro baú normal Bom, se eu não me engano É só isso A parede invisível não tem Muito bem Muito bem Só mais esse pedaço Acabou-se essa área toda Beleza Beleza Já está muito dano, né? Já está muito dano Palminha Pegamos o set daquele Cara que a gente enfrentou No elevador É legal, hein? E a gente vai encerrando o vídeo Por aqui Ali é a entrada Da próxima área Que a gente vai fazer Que é a caverna de cristal Eu acho Tenho certeza Do nome da área E lá a gente vai enfrentar Um chefe Esse mapa aí Bom pra farm Alguns sets Mas meio enjoadinho Muitos projetos Têm vindo por tudo Quando é lado Mas acho que valeu A gente vai ficando por aqui Se gostou Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha Nos nossos vídeos A gente está fazendo A playlist completa De Dark Souls Remastered Deixa um comentário Pra gente ver A gente sempre gosta De estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade